Tranquem as portas, fechem as janelas, atente-se com o húbios, os nados, os grunhidos, respiração ofegante, passos pesados e agito de cachorros, pois um ou mais lobisomens podem estar na área. Fascinados por lobisomens Olá amigos fascinados por lobisomens. Nada de lenda, nada de ficção, uma verdadeira realidade e os fatos aqui estão. E hoje eu vou apresentar a edição número 7 da série Lobisomens de Coatá e Rancharia São Paulo. Confiram. Como é que você está meu amigo? Estava passeando né? E essa foto aí? Rapaz, você está cheio dos rolês rapaz. Rapaz, final de semana, eu vou falar para o final de semana, foi gostoso cara. Sábado agora, estou fotinho indo para a chácara né? Que eu te mostro e te falei. Rapaz, eu corri, joguei bola, nadei. Fiquei bem, bem de boa sabe? Eu estava até enferrujado, aí os meninos me chamam para apostar corrida, ainda saí ganhando ainda, já tem tempo que eu não corri daquele jeito. Eu estava, eu estava dando umas olhadas ontem lá e sábado, sábado para domingo, foi esquisito lá né? Assim, eu falo assim, em questão, estava muito quieto, os quero quero também estavam quietos, estava tudo quieto, não tinha barulho nenhum sabe? Nem de vaca, nem de nada, tem vaca ali do lado, e aí eu fiquei só observando, aí um outro dia, eu fui dar uma, ontem né? Eu fui dar uma olhada para ver, ontem, é, ontem acho que eram as, umas 4 horas da tarde, fui dar uma olhada em volta, nos lugares onde as pessoas não passam né? Para ver se eu achava alguma coisa, mas eu estou desconfiado que, aquele rapaz lá, ele pode sim ser um lobisomem, pode sim, tudo indica que ele pode ser sim, mas é muito difícil ter uma prova concreta que ele, tipo assim, que, de ver ele se transformando em alguma coisa, o povo ele fala e tal, mas, ele brinca com a situação, com os outros, mas não, eu não consegui assim, ter uma prova concreta, sabe? Agora, tem um rapaz que mora lá embaixo, mora mais para baixo na estradinha ali, mais para baixo, quase perto da mata ali, e ele veio de São Paulo, e ele tem um problema com bebidas, sabe? Ele está ali com a mãe dele, e mora com a mãe dele e com o tio dele, só que o povo ali não gosta dele não, ninguém gosta dele, ali, o povo ali é difícil de conversar com ele, ele conversa só com esse rapaz aí, com esse neguinho, que eu falei que é o suposto lobisomem, e conversa com as pessoas mais novas, com as crianças, assim, ele cumprimenta os outros, mas o outro não bota fé nele, sabe? Eu não sei se ele, se é porque ele rouba, mas eu acho que ele não rouba não, os outros tinham falado que ele roubava, mas ele, de tardezinha, ele sai, pega a pista e vai embora, aí ele volta só depois, aí eu comecei a desconfiar, falei, rapaz, esse cara tem coisa, porque saíram da casa dele, às seis e pouco da tarde, a voltar só no outro dia de madrugada, aqui, ele, tipo assim, o boneário é bem ali, sabe? Ele pega o rumo da pista que vai boneário, aí ele vai pra lá, agora eu não sei o que ele vai fazer lá de madrugada, porque não tem nada pra comer lá, não tem nada pra beber, é tudo fechado, os restaurantes que tem no comecinho ali da entrada, não sei o que ele vai fazer pra lá, droga a gente sabe porque ele não usa, bebê a gente sabe que ele bebe, né, que ele fala que ele gosta de beber e tal, mas o povo não dá muita ideia pra ele não, ele cheio de querer conversar com os outros, cheio de, mas o povo não dá ideia pra ele não, aí eu fiquei entre assim, sabe, eu tô mais pro lado dele do que pro lado do neguinho ali, o neguinho se ele é, ele é muito discreto, ele é um, ele é aqueles que já, já, já nasceu, sabe? Já é de nascência mesmo, já, ele já, já vem com esse, já vem com esse dom aí, porque ele só, o neguinho some, mas assim, ele some, aí o cachorro dele, o cachorro dele já tá até acostumado, eu acho, o cachorro dele fica procurando ele, não acha ele, aí o cachorro dele fica na casa dos outros, quando ele some, aí quando ele não some, ele tá em casa, o cachorro dele fica lá na porta da casa dele. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Então, meu amigo, vou colocar pra você aqui, as coisas que tá acontecendo, né, pra você ficar por dentro aí, é, faz um mês que, faz um mês que, aqui na minha cidade, aqui eu moro, as noites, né, tem sido, assim, um pouco agitada, né, porque não, a rua aqui não é de costume ter cachorrada, ter barulho de, de, desses urros, né, que geralmente os lobisomens fazem esse barulho, e tem acontecendo isso aí, e tem acontecendo isso aí, tipo assim, uma vez por semana tem acontecido isso aí, e eu tava na chácara esse tempo atrás, e aconteceu isso aí de madrugada, por volta das duas, um pouquinho, duas de alguma coisa, e agora aconteceu, e agora voltou a acontecer aqui de novo, né, os cachorros e tal, aquele, aquela barulheira toda, tem sido frequente aqui na rua de casa, agora eu não sei porquê, mas pelo menos uma vez na semana tem acontecido, e é isso aí, por enquanto é isso aí, não tem muita prova pra mostrar, que eu não consegui achar nada, mas assim que eu conseguir gravar, achar alguma coisa, eu, eu te mando. E aí, meu amigo, como é que você tá, rapaz, eu dei uma sumida, né, rapaz, as coisas tá corrida aqui, cara, eu dei uma sumida esses tempos aí, mas, eu voltei pra casa agora, aí, tem que arrumar as coisas, tem que não sei o que, aí acabou virando aquela bola de neve, final de semana foi mais corrida que tudo, cara, eu voltei, eu tenho um negócio pra te falar, cara, eu voltei pra casa ali, e, que dia que foi? Foi, foi sábado, foi domingo, não, foi ontem, foi ontem, foi domingo pra segunda de madrugada, de domingo pra segunda, tem uma, lá do lado de casa, tem uma antena parabólica, sabe, bem do lado, bem do corredor da janelinha do banheiro, e a janelinha do banheiro tem uma gradinha, e a gradinha lá tá, ela tá bem solta, sabe, e, não, eu tava, eu tava assistindo o vídeo, né, eu tinha dormido de tarde, aí eu não consegui dormir de noite, e aí eu, escutando uns barulhos lá fora, nem deitinho, o ventilador ligado, nem, nem percebi muito bem, aí eu achei quieto, achei que era carro, achei que era alguém andando na rua, quando, quando eu pensei que não, acho que era umas duas e pouco da manhã, eu tava assistindo um vídeo meu todo, deitado na cama, vendo o celular, aí eu, fez um, ó, a parabólica rolou, cara, tipo assim, ela tava lá no meio do corredor, ela vem parar quase na frente da casa ali, quase perto do morro, como se alguém tivesse subido nela, sabe, fez um barulhão, cara, aí fez um barulho na janela do banheiro, aí eu, eu levantei, desliguei o ventilador, fiquei bem quietinho, não escutei nada, não escutei passo, não escutei, não escutei nada, aí eu falei, ah, eu falei, deve ter sido o vento, mas não tinha nem como o vento derrubar aquilo lá, porque uma antena parabólica é toda vazada, né, você sabe disso, né, que ela, não tem, não tem como o ar bater, ela levar, ela assim, capotando fácil, não foi um vento muito, muito, muito forte. Aí eu peguei, fui na janela, bem devagarzinho, tá, desliguei o ventilador, abri a porta do quarto, peguei, tem uma, eu tenho uma barra de ferro, não gosto da porta, peguei, fiquei bem quietinho, esperando a pessoa passar, né, pra ver que ela ia pular o morro, porque tem como ela sair pelo, pela frente, tem como ela sair pelo fundo, aí eu falei, cara, tem coisa errada, aí não achei ninguém, ninguém, nada, eu li lá fora, na frente, não achei ninguém, aí eu comecei a lembrar, né, falei, pô, se não for uma pessoa, porque eu tô se preocupando com o lobisão, cara, ele tem que subir daqui em cima, aí eu peguei, entrei pra dentro, porque se ele tá em cima do telhado, ele tava me vendo, eu não tava vendo, aí eu falei, cara, ele deve estar em cima do telhado da vizinha, em cima de algum lugar aí, porque ele subiu, porque o negócio rodou, ele bateu na janela do banheiro, vai ter coisa errada, gato não é, porque ali tem muito cachorro, sabe, tem gato, e um silêncio, um silêncio, aí eu andei pra dentro rapidinho, fiquei bem quietinho, tentando escutar, aí não escutei mais nada, aí eu tá, liguei o ventilador de novo, e de boa na cama, aí quando passou umas 15, 20 minutos, já, é, quando eu tava dando umas duas, as 12h40, 12h e pouco, rapaz, deu um baque lá fora, sabe, mas lá fora, não dentro de casa, bom dia, tio! Tchau, 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 tchau!